A gente sempre fica junto, a gente se dá bem O pessoal até cometa, mas o que é que tem? Eu só me uso até coxa pra algo rolar Me pergunto todo dia se até rolou Tem até a gente casando a gente sem saber Só crianças brincadeiras me fizeram um dia entender Que de tanto ficar junto eu não consigo te esquecer Será que vai rolar? A gente fica, será, será Eu quero retentar Será que vai rolar? A gente fica, será, será Eu quero retentar A gente sempre fica junto, a gente se dá bem O pessoal até cometa, mas o que é que tem? Eu só me uso até coxa pra algo rolar Me pergunto todo dia se até rolou Tem até gente casando a gente sem saber Só crianças brincadeiras me fizeram um dia entender Que de tanto ficar junto eu não consigo te esquecer Será que vai rolar? Será que vai rolar? A gente fica, será, será Eu quero retentar Será que vai rolar? A gente fica, será, será Eu quero retentar Será que vai rolar? Será que vai rolar? A gente fica, será, será Eu quero retentar Será que vai rolar? A gente fica, será, será Eu quero retentar Eu quero retentar Eu quero retentar A carne é fraca Não sou de lata O corpo perde Eu vou Conviver e se ver É meu instinto É tudo que sinto Eu vou Eu vou Me buscar O que dá prazer Me deixe levar Ah, foi de momento Não foi sem querer Eu sempre vou Ah, ah, ah Aquele cheiro Que vem pra me oferecer Se me controla Te pego, te abraço Te beijo na boca Você se segurando Me diz ao seu ovo Que é dentro do seu tempo Tudo num certo momento Ai, ai, ai Sem me incomodar Te pego, te abraço Te beijo na boca Você se segurando Me diz ao seu ovo Que é dentro do seu tempo Tudo num certo momento Ai, ai, ai Me deixe levar Ah, foi de momento Não foi sem querer Eu sempre vou Ah, aquele cheiro Que vem pra me enlouquecer Se me controla Te pego, te abraço Te beijo na boca Você se segurando Me diz ao seu ovo É dentro do seu tempo Tudo num certo momento Ai, ai, ai Se me controla Te pego, te abraço Te beijo na boca Você se segurando Me diz ao seu ovo É dentro do seu tempo Tudo num certo momento Ai, ai, ai Se me controla Te pego, te abraço Te beijo na boca Você se segurando Me diz ao seu ovo É dentro do seu tempo Tudo num certo momento Ai, 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 ai Se me controla Te pego, te abraço Te beijo na boca Você se segurando Me diz ao seu ovo É dentro do seu tempo Tudo num certo momento Ai, 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 ai ea, ai, 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 não Mas eu me perdi, nada entendi, foi tudo igual A gente fez de tudo, mas não é pra ser Eu lutei demais e olha só você O tempo passou e alguém me deu pra trás Eu tô sozinho aqui nesse quarto de hotel Ninguém pra eu trair, ninguém pra ser pião Se eu tô puro eu senti, mas não tem emoção Eu e você aqui é dupla chorilhão Sozinho nesse quarto de ter refletido Pergurei mesmo no meu coração Quis me conhecer, mas eu me perdi, nada entendi Foi tudo igual, a gente fez de tudo, mas não é pra ser Eu lutei demais e olha só você O tempo passou e alguém me deu pra trás Eu tô sozinho aqui nesse quarto de hotel Ninguém pra eu trair, ninguém pra ser pião Se eu tô puro eu senti, mas não tem emoção Eu e você aqui é dupla chorilhão Eu tô sozinho aqui nesse quarto de hotel Ninguém pra eu trair, ninguém pra ser pião Se eu tô puro eu senti, mas não tem emoção Eu e você aqui Eu tô sozinho aqui nesse quarto de hotel Ninguém pra eu trair, ninguém pra ser pião Se eu tô puro eu senti, mas não tem emoção Eu e você aqui é dupla chorilhão É dupla chorilhão É dupla chorilhão É dupla chorilhão